Apita o árbitro, rola a bola Voltou e insiste o Emelec O chute de fora Pelo meio vem Ítalo, ele bateu direto Pedro Ortiz Faz a defesa Ele acabou aceitando o contraponto de preta Tá aí o Lucas de fora Tentou evitar o lançamento, o que aconteceu? A bola é boa, cabeça Tá aí, autorizado, Grácia de fora Ela passa com muito Perigo, raspando no travessão do Cleiton Dá um pouco o Emelec Mas falta ainda um pouco mais de infiltração De alguém abrir pelas laterais Ou tentar ali uma penetração Tá aí, Claudinho Foi pra bola, bateu pro gol Com um perigo para o Pedro Ortiz Ele faz a defesa Não se complica O goleirão não quis segurar não, né? Foi rápido, Aderlan Tá aí o Heeler de fora, risco pro gol Pedro Ortiz Pulou no canto Fez a defesa Da sul-americana Da fase de grupos da sul-americana Diz claramente Só classifica O time do Emelec Na frente com o Caicedo Cruzamento na área GOOOOOOOL Do Emelec E o toque contra Do Emelec Cruzamento pro Ítalo Desviou Só triscou no pé do Ítalo Por pouco Teve uma grande chance E são os dois jogadores na bola Com quatro na barreira Claudinho bateu pro gol Por cima do gol Do Pedro Ortiz Aí o cruzamento feito Passa por todo mundo Olha o direto O chutaço GOOOOOOOL LAÇO Zapata Gol do Emelec Uma pancada Espetacular Que achou o Zapata Um bom cruzamento Do lateral esquerdo Grácia Ele tava atrás De todo mundo Pegou Bonito De primeira Ouviu pro Claudinho Que tentou a caneta Não foi legal E depois Na sequência A falta do Hiller Hum Tá colocando a mão atrás Se colocou a mão atrás É que vem cartão vermelho Hiller está expulso Leva o cartão vermelho Por uma falta Justamente no Zapata Passa o tocou no meio Vai sobrando Pedrinho Bateu pro gol Bateu no meio Do gol Pedro Ortiz E ameaçou o chute Passou no meio De dois Cai cedo Na trave A bola voltou Rodrigues bateu de fora O toque no meio Defendeu Cleiton Uma, duas vezes Tirou, bateu Voltou É gol GOOOOOOOL DOIMELEK O que é 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 que é